A Cabeça Eu quero ver quem vai fazer o quebra-cabeça É quebra-cabeça Eu quero ver quem vai vencer o quebra-cabeça Eu quero ver quem vai ganhar Eu quero ver quem vai perder Do quebra-quebra pra valer Quebra-quebra-quebra Eu quero ver quem vai ganhar Eu quero ver quem vai perder Quebra-cabeça pra ganhar Eu quero ver quem vai resolver o quebra-cabeça Quem vai vencer? Quebra, quebra, quebra Eu quero ver quem vai resolver o quebra-cabeça Quem vai vencer? Quebra, quebra, quebra Tchau, tchau. É quebra-cabeça, eu quero ver quem vai vencer do quebra-cabeça. Eu quero ver quem vai ganhar, eu quero ver quem vai perder do quebra-quebra pra malu, quebra, quebra, quebra. Eu quero ver quem vai ganhar, eu quero ver quem vai perder, quebra-cabeça pra ganhar. Quebra! Eu quero ver quem vai resolver o quebra-cabeça. Quem vai vencer, quebra-quebra, quebra, quebra, quebra. Eu quero ver quem vai resolver o quebra-cabeça. Quem vai vencer, quebra-quebra, quebra, quebra. Eu quero ver quem vai perder, quebra, quebra, quebra. Eu quero ver quem vai perder, quebra-cabeça. Eu quero ver quem vai perder, quebra-cabeça. Obrigado.